E esse final de semana nós tivemos um tema Meu Lugar é o Céu, onde nós trabalhamos o querigma, né? Falamos sobre o amor de Deus, sobre o pecado, sobre o Espírito Santo Falamos sobre ideologia de gêneros Então assim, a gente trabalhou muito a importância na vida deles Que Deus é aquele que é o Pai, que cuida deles, né? E que eles precisam conhecer esse Deus e sentir esse amor Esse que foi o nosso trabalho É muito, como que eu vou falar pra você Foi um trabalho gratificante Onde a gente viu que as crianças interagiram Os pais também foram Então assim, foi um domingo diferente de evangelização para os nossos pequenos Quantas crianças participaram deste encontro? Em média 120 crianças, Luiz, participaram do encontro E a linguagem, Claudete, que a igreja toma para tratar com essas crianças É uma linguagem diferente, a gente pode dizer É importante a gente destacar isso também Com certeza, Luiz Foi trabalhado tudo infantil, né? As roupas, tudo foi feito O tema do encontro, tudo com desenhos Fizemos marca de Noé Então assim, foi tudo trabalhado na linguagem deles Para que eles possam ter um entendimento da palavra de Deus E claro, a gente pode perceber também Que houve também muita diversão por parte das crianças aí E toda essa organização Sim Nós tivemos vários momentos da palavra Mas também a gente teve uma gincana, né? Um momento de lazer Eles brincaram bastante Nós tivemos um momento de partilha Então assim, as crianças, elas ouviram as palestras Tiveram uma missa E depois eles sentavam então nos lugares E partilhavam tudo aquilo que eles entenderam Então foi diferenciado por isso também, né? E por que, Claudete, a igreja Joga assim Nos primeiros anos de vida Já se preocupa Com a evangelização das nossas crianças Aqui do nosso município? Deus precisa ser conhecido E a gente vê assim que a criança Ela tem uma mente Que está sendo trabalhada Então a igreja Ela precisa se preocupar com isso também De ensinar Às vezes a gente não vai ver o fruto hoje Mas aquilo vai ser colocado no coração dela Então Deus precisa fazer parte da vida Dessas crianças, né? E através desses momentos Onde a gente consegue levar esse evangelho É mostrar para eles O quanto Deus é bom E o quanto faz bem uma pessoa conhecer a Deus É que a gente sabe que vai ser formado pessoas diferentes Então é muito importante essa evangelização É muito importante a criança já ter no coração Esse, como que eu vou falar assim Esse desejo de conhecer a Deus E é nesses momentos, nesses retiros Onde eles têm essa oportunidade de estar presente E viver tudo aquilo E como que foi a recepção dos pais, né? Dessas crianças que participaram deste encontro? Graças a Deus, né? Os pais nos apoiaram Praticamente todos os pais foram lá Ficaram conosco também Uma hora, uma hora e pouco Participaram um momento com eles Um momento de adoração Então assim, a gente viu que eles interagiram E entenderam o projeto Que é evangelizar os filhos E quais são os trabalhos Que a renovação carismática católica Aqui do nosso município Trabalha ao longo do ano Para as crianças aqui da nossa cidade? Luiz, a gente tem o nosso grupo de oração Toda terça-feira Na Rainha da Paz Às 19 horas, né? Então enquanto os pais estão sendo evangelizados Dentro da igreja A gente tem as salas de catequese Então essas crianças também são evangelizadas De maneira diferente dos pais A linguagem diferente, né? Tudo com desenhos Tudo com material didático diferente Para poder evangelizar E a gente faz esse trabalho semanal Então é o ano todo Trabalhando com eles E claro, o convite aberto Para toda a população, né? Pais levar os seus filhos Às vezes a gente sabe que aquelas As pessoas têm aquele cuidado Aquele receio, né? De não vou porque meu filho vai estar lá Mas tem todo esse preparo também já para recebê-los Com certeza A gente tem todo esse preparo para recebê-los Até porque facilita a vida dos pais, né? Os pais vão estar lá E os filhos também Para o ano que vem A gente tem uma programação Que a gente quer fazer Um retiro Pais e filhos É um projeto Que a gente tem no coração A gente não sabe a data ainda Mas vai chegar esse momento Que nós queremos fazer junto Pais e filhos É necessário Bom, e para a gente fechar, então Satisfação de dever cumprido Nesse encontro realizado No final de semana, Claudete Com certeza Valeu a pena, né? Quero agradecer, assim Todas as pessoas que nos ajudaram Muitos servos Nós estávamos lá Com praticamente 60 servos Onde cada equipe Tinha duas, três pessoas Cuidando dessas crianças, né? Então, assim Foi a cozinha Várias equipes nos ajudaram Então, só louvar a Deus Foi um dia gratificante Onde a gente viu que realmente Deus faz a diferença Na vida deles e na nossa